E aqui é para saltar e nós acabamos o nosso combate, portanto este é o item, se eu quisesse apagar aqui, digamos, deletar a espada curta de um inventário, era fazer shift delete e vocês perguntam, ah mas qual é a vantagem de apagar itens do inventário, os itens são tão bons, pessoal nós só podemos carregar 5 itens ao mesmo tempo, quando nós temos 5 itens não dá para pegar mais itens, portanto às vezes nós podemos pagar em coisas que já não necessitamos e será uma boa nós pressionarmos shift delete no que não nos interessa para conseguir arrumar espaço para o que interessa. Dito isto vamos finalmente virar a primeira carta, o que é que estranha um, se há inimigos será a item, vamos abrir, será moedas, por isso tenho que fazer barra de espaços para virar, já está, barra de espaços, já viram que alteram o inventário do personagem e o mapa, portanto vamos virar o A1 com enter, e saiu comida, não vou pegar já nela, vamos ver aqui em B1, vamos aumentar no B1, reparem bem, a vida continua em 10, mas só tenho 9 alimentos, entra aqui em B1, machadinha para guerreiro, causa 2D6 mais 4 de dano, só pode ser usada uma vez, pressione enter para colocar esta peça no inventário de Alex, espera aí, comida, machadinha para guerreiro, causa 2D6 mais 4 de dano, só pode ser usada uma vez, pressione enter para colocar esta peça no inventário de Alex, que é o barra de enter, pronto, pessoal, seta para cima, seta para baixo, esquerda e direita, anda entre as várias cartas, e depois, quando vocês querem virar uma carta, aí saiu ali uma machadinha, como é que eu pego? Dou enter nela, ele entra automaticamente no inventário do personagem que nós temos selecionado naquele momento, se eu estivesse no Ranger, se calhar quem ia pegar era o Ranger, alguns objetos não dão para ser pegos por personagens que não nos correspondem, vou lá. Pronto, então vou pegar já ali na comida, vou continuar a virar, deixa só ver melhor ali o machadinha. Machadinha, causa 2D6 mais 4 de dano, um uso restante. Machadinha, causa 2D6 mais 4 de dano, um uso restante. 2D6 mais 4 de dano, é um bocado esquisito isto aqui. Acho que aquela chave só que posso usar uma vez é chato isso. Vamos fazer barra de espaços. Já estou com 8 de vida, mas eu estou com 8 de comida, mas eu para já não vou mudar, vou continuar a querer sempre mudar com... Ai, uma coisa que eu não falei, pessoal, Shift é termina o turno. Imagina que eu agora não quero gastar mais comida com o Alex, mas eu gosto de sempre andar com o Guerreiro, pessoal, honestamente gosto porque normalmente os bichos atacam primeiro o Guerreiro e eu gosto de ter sempre o Mago livre para curar quando é necessário, portanto eu gosto sempre de avançar com o Alex. no entanto, se eu quisesse terminar o meu turno para mudar o personagem, é com Shift E. Tinha-me esquecido esta tecla. Portanto, Shift E troca, digamos, acaba o turno e passa para o vez seguinte, neste caso se eu fizesse Shift E neste momento, eu ia passar para o... como é que ele se chama? Para o Carter. Porquê que eu não vou passar para o Carter, pessoal? Porque se eu passar para o Carter, e podemos demonstrar isso, se eu passar para o Carter eu sou obrigado pelo menos a virar uma Carter. Como eu não quero tirar do Alex, não viro para o Carter e continuo sempre com o Alex. Vamos ver o que é que está no seu, um rato, os aventureiros o envolvem na batalha. Então, um rato. Skip encerra seu turno de combate, usos infinitos. Machadinha, causa 2D6 mais 4 de dano, um uso restante. O que é que eu vou atacar? Vou atacar com o que é? Skip encerra seu punhos, causa 2 de dano, uso espada curta, causa 4 de dano, 3 utilizações restantes. Punhos, skip encerra seu turno de combate, usos infinitos. Machadinha, causa espada curta, causa 2 de dano, uso infinito. Escolha o alvo. Isso tudo com as setas, pessoal. Faz tudo com as setas, não botar sempre para retirar. É seta e entra, seta e entra, portanto é muito intuitivo. Pronto, dei ali com os punhos deu. Faca, causa 1D6 menos 3 de dano, skip encerra seu turno. Faca, causa 1D6 menos 3 de dano, 3 utilizações restantes. Vamos usar com punhos. Se bem. Cajado, causa 1D6 menos 1 dano, 3 utilizações restantes. Cajado. Curar todos, restaura 6 pontos de vida para todos que não estão inconscientes. 2 utilizações restantes. Skip encerra seu turno. Cajado, causa, curar todos, restaura 6 pontos de cajado. Vamos usar então punhos também. Só um rotinho. Ser um rato, 4 pontos. Agora é a vez de Alex. Agora é a vez do Alex. Espada curta, causa 4 de dano. Punhos outra vez e ele vai morrer. Escolha o alvo. Ser um rato, 2 pontos de vida. Agora é a vez de Carter. Não, mas já está a morrer. Pronto, é a vez de Carter. Não queria que fosse o Carter a jogar, mas se eu fizer shift e é agora, o que é que ela me vai dizer? Pronto, aí está. É uma chatice. Não gosto que isto aconteça, mas temos que o fazer. Portanto, vamos virar aqui o Deum. Isso. Reparem bem como ele já atacou o Carter. É por isso que eu não gosto que não seja o guerreiro em primeiro. Eu fico danado quando isso acontece, mas aconteceu. Vamos continuar. Agora é a vez de Alex. Espada curta, causa punhos, causa 2 de dano, usos, escolha o alvo. Deum rato, 2 pontos. Agora é a vez de Carter. Pronto, continua a ser a vez de Carter, mas vou fazer shift e é vou passar para a maga. Espero que não banhe a rato. É. Carter deve revelar pelo menos uma peça na grade antes de encerrar seu... Então já virou. Seu não há nada. Deum não há nada aqui. E um esta peça é um mistério. Um rato em um ataque. Os aventureiros o envolvem na batalha. Faca, causa um D6 menos 3 de dano. 3 utilizações recentes. Quantos ratos são? Não vou usar pônios. Cancelar. E um rato, 5 pontos de vida. Cancelar. Vamos aqui cancelar. Skip encerra seu turno. Faca, pônios, causa 2 de... Escolha o alvo. E um rato, 5... Rato em um ataque, Carter, causando 1 de dano. Estou a gostar de isto. Agora é a vez de Python. Cajado, causa um D, pônios, causa 2 de... Escolha o alvo. E um rato, 3 pô... Agora é a vez de Alex. Espada curta, causa punhos, causa... Escolha o alvo. E um rato, cancelar. E um rato, agora é a vez de Carter. E acaba sempre em Carter. É impressionante, pá. Porra. Eu não quero cá. E um não tem nada aqui. E, Carter, deve revelar pelo menos uma peça na grade antes de encerrar. F1, esta peça é um mistério. Presque. Um rato em um ataque, os aventureiros o envolvem na batalha. Não estou a gostar nada disto, pessoal. Pronto. Carta é F1 também já... Toda a linha de cima já revelei. Escolha o alvo. F1, 6 pontos de vida. Causa um D6 menos 3 de dano. Visando o Carter. Não queria que ele voltasse a atacar ao Carter, mas como é que eu faço? Vou ter que... Cancelar. F1, rato. 6 pontos de vida. Causa um D. Cancelar. Faca. Causa um D6. Escolha o alvo. F1, rato. 6. Agora é a vez de Python. Curar todos. Restaura 6 pontos de vida para cajado. Causa um D6 menos 1 dano. Escolha o alvo. F1, rato. 4 pontos de vida. Agora é a vez de Alex. Não sei o que é que cajado... Mas já ganhou. Pronto. Agora a vez do Alex consegui. Usei o cajado, mas... Pelo menos já virei para o Alex outra vez. E um não tem nada aqui. Agora posso ver com o X que o Carteir só tem 7 pontos de vida. 7 só também de comida. Pronto. Ok, mas... C. Python é um mago com 10 de 10 de saúde e 10 de 10 de energia alimentar. E um não tem nada. F1 não tem nada aqui. E um não tem nada aqui. D1 não há nada aqui. C1 não há nada aqui. D1 não há nada aqui. Comida. Restaura 10 de energia alimentar. Pronto. Aqui comida. Não vou pegar ainda. Vamos aqui para A2. Vamos ver que tem em A2. XTC. Um rato em A2 ataca. Os aventureiros o envolvem na batalha. São ratos com caramba. Machadinha. Causa 2 D6 mais. Espada curta. Causa 4 de dano. 3 utilizações restantes. Vamos lá com a espada. Punhos. Causa 2 de dano. Espada curta. Escolha o alvo. Um rato 2. 8 pontos de vida. Causa 1 D6. Agora é a vez de carteira. Toma com a espada. Skip. Encerra seu turno de combate. Faca. Causa 1 D6 menos 3 de dano. 2 utilizações. Escolha o alvo. Vamos usar a faca. Um rato 2. 4 pontos de vida. Causa 1 D6 menos 3 de dano. Pisando Alex. Agora é a vez de Python. Eu com punhos. Não saca. Sacar. Cajado. Causa 1 punhos. Causa 2 de... Escolha o alvo. Um rato 2. 2. Ah, já custa. E voltamos outras para o Alex. Assim gosto. B2. Esta peça é... A2 não há nada. Aqui está livre o A2. Vamos para ver o que tem no B2. Arco de madeira para o Arrio Ranger. Causa 2 D6 menos 3 de dano. Pode ser usado 2 vezes. Pressione Enter para colocar esta peça no inventário de Alex. Não vou pegar não. Isto aqui é um arco. Isto aqui é para o Ranger. É para o nosso... Como é que ele se chama? Para o nosso cárter. C2. Esta peça é um mistério. Preciso. Edição Zod. Leitura multilinha. A voz rouca da velha chama a escada abaixo. São as... Olha aqui. Estamos a falar. Vamos traduzir. A voz rouca. A voz rouca da velha chama a escada abaixo. A escada vamos usar Shift A. A voz rouca. A voz rouca da velha chama a escada abaixo. São as ratos já morreram. Quero abrir minha padaria novamente assim que possível. Não, senhora. Ainda estamos trabalhando nisso. Grita Alex. Somos profissionais treinados. Anuncia a carter. Python olha para ele. Visivelmente preocupado com a mentira. Como se de alguma forma eles fossem conseguirem apuros agora. Carteira apenas sorri de volta. Teremos esses ratos mortos em pouco tempo. Não tem nada aqui. Mas quem tem que enviar dois. As moedas. Uau. Tem minhas dois. Quantas coisas tenho... Vamos ver quantos alimentos tem o cárter. 3 a 10. Vou ter que buscar ali aquela coisa da comida. Acho que é melhor não pegar porque o primeiro quer comer a comida. Portanto, vou pegar já. F2 esta peça. Alex encontra 4 moedas. 4 moedas. Machadinha para... F2 não há nada aqui. Machadinha. D2 não há. C2 não há nada aqui. Arco de madeira para o arreo range. A2 não há nada aqui. Então, vamos ver a linha de baixo, pessoal. Vamos ver a linha de baixo. A6. Curar. Restaura 20 pontos de vida ao lançador. Pressione Enter para colocar esta peça no inventário de Alex. Mas esta aqui é para o nosso mago. B6 esta peça é um mistério. Pressione Enter. Escudo de madeira para guerreiro. Fornece 8 pontos de proteção de armadura. Pressione Enter para colocar esta peça no inventário de Alex, pois Alex está sofrendo danos de fome. Ah, então. Danos de fome. Vamos buscar a comida. A4 esta. A3 esta. A2 não há nada. Comida. Restaura 10 energias. A comida é recolhida. Então, gravamos com barra de espaço usar a comida. Danos de fome. C.O.M. Alex é um guerreiro com 8 de 10 de saúde e 0 de 10 de energia alimentar. E vamos perdendo vida, quero meu. Quando estamos com fome. Portanto, vamos fazer agora aqui barra de espaço. Com espaço. As telhas de Alex. Espada curta. Machadinha. Calma. Comida. Restaura 10 energias alimentar. E vamos usar a comida. Ganha 10 energia alimentar. Pronto, olhem só. X. Carteira é um ranger com 7 de 10 de saúde e 7 de 10 de C.O.M. Alex é um guerreiro com 8 de 10 de saúde e 10 de 10 de alimentar. Já passou para 10, pessoal, porque nós comemos ali a comidinha, não é, pessoal? Portanto, maravilha. Pronto, vamos então, barra de espaço, mudamos e vamos buscar o escudo. Maravilha. Maravilha. C6. Moeda. 3 moedas. Tem um mistério. Escudo de madeira para guerreiro. Fornece 8 pontos de proteção de armadura. Pressione Enter para colocar esta peça no inventário de Alex. Tem, não vou pegar outro. Posso depois pegar para o ranger? Um rato em F6 ataca. Os aventureiros envolvem na batalha. Pelo menos que tem um bocado que eu vou descobrir a última carta e já não vou poder fazer nada. Rato em F6 ataca Alex causando 1 de dano. O escudo de madeira de Alex absorveu 1 de dano. Isso. Agora é a vez de carter. Punhos. Causa 2 de dano. Skip. Encerra seu turno de combate. Punhos. Causa 2. Faca. Causa 1 de 6 menos 3 de dano. 1 uso restante. Escolha o alvo. F6 cancelar. F6 rato. 6 pontos de vida. Causa 1 de... Agora é a vez de Python. Curar todos. Restaura 6 pontos de... Skip. Encerra seu turno de combate. Curar todos. Restaura 6 pontos de vida para todos que não estão inconsci... Cajado. Causa 1 de 6 menos 1 dano. 2 utilizações restantes. Punhos. Causa 2. Escolha o alvo. F6 rato. 5. Agora é a vez de Alex. Alex. Espada corta. Causa 4 de... Punhos. Causa 2 de dano. Espada corta. Causa. Machadinha. Causa 2. Espada. Ponhos. Causa 2 de... Escolha o alvo. F6 rato. 3 pontos de vida. Causa 1 de 6 menos 3 de dano. Visando Alex. Posso usar a espada e mato, não é? Posso usar a espada. Tem continuação. Procure a próxima parte.